Tainan representa centenas de pacientes com diabetes que enfrentam problemas como o da filha dela. Há três meses, a família não consegue medicamentos e insumos para o tratamento da doença e que custam mais de 4 mil reais por mês. A menina de 13 anos depende de uma bomba que aplica insulina ao longo do dia. Mas sem catéter e mangueiras, o aparelho não funciona. E por causa disso, a filha dela já ficou internada em uma UTI. Tem mãe que já foi com filho para o hospital porque reutilizou um catéter que tem que usar uma vez, cinco vezes. Insulina eu compro. De três em três dias eu tenho um gasto de 36 reais com insulina. A denúncia da mãe foi apresentada na Ceia da Saúde, que ouviu pela segunda vez a secretária Fátima Mourouê. Ela foi questionada sobre o abandono de materiais, aparelhos e até motolâncias no almoxarifado da prefeitura na semana passada. Chega do almoxarifado, do almoxarifado para o distrito. Daí para frente nós temos mais de 100 unidades de saúde. Então a informatização do distrito até cada unidade de saúde, que são várias, da unidade de saúde para cada paciente, cada profissional que prescreveu, cada profissional que administrou, não temos. Nós só temos esse primeiro, então é um sistema muito, muito frágil perante tudo que a Secretaria de Saúde precisa. Cinco veículos estavam parados no galpão da prefeitura e somente oito atendiam a população. Apesar do repasse de mais de três milhões de reais do governo federal para a prefeitura, exclusivamente para a manutenção das motolâncias em 2016. A sabatina durou mais de três horas. Os vereadores denunciaram também a atuação de diretores de CAIS, a falta de médicos e até problemas com refeição de pacientes e servidores. E questionaram o contrato com uma empresa de diagnóstico sem licitação. É uma associação de ensino e pesquisa que tem atividades em várias capitais brasileiras, inclusive em São Paulo e na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E essa associação já responde a vários processos e nós também questionamos por que eu trazer uma associação de fora se eu tenho tantos serviços adequados como a secretária mesmo disse. Os vereadores criticaram a conduta da secretária que mesmo após as denúncias da comissão não teria tomado providências. O próximo passo é levar as informações também para o inquérito policial que já foi instaurado.